O Corolla agora é híbrido e o Civic também mudou. E é claro que o Cruze não ia ficar atrás, né? Além do novo visual, ele tem outras coisas bem bacanas lá dentro, inclusive internet a voz. Você quer ver o que tem de diferente nesse carro? Então bora! As mudanças foram bem sutis, mas deram uma boa atualizada no visual do Cruze. Começando aqui pela traseira, as lanternas são de LED e trazem novas lentes. As rodas de liga leve ganharam um acabamento diamantado nessa versão Premier, mas as maiores alterações foram feitas aqui na frente, que ganhou uma grade cromada bem grande que vai até a parte de baixo do para-choque. Verdade, tem muito cromado mesmo, mas ficou bem elegante e muito melhor ao vivo também. Aqui dentro o visual está quase igual, mas tem algumas diferenças sim. A começar por esse acabamento marrom, que toma toda a cabine, desde o painel até os bancos e os painéis de porta. A central multimídia MyLink está na terceira geração, e além de ter uma tela de 8 polegadas, traz algumas melhorias, como navegação mais intuitiva, alguns aplicativos extras, e também permite parear até dois celulares ao mesmo tempo. Nela também tem um dos principais diferenciais do Cruze 2020. Se você é daqueles que não larga as redes sociais por nada, vai gostar de saber que o Cruze é o primeiro carro do Brasil com internet a bordo. Pois é, ele tem um Wi-Fi que consegue parear até 7 dispositivos ao mesmo tempo, e a GM diz que esse sistema é impossível de ser hackeado. Outra informação da fabricante é que o Wi-Fi funciona até 15 metros de distância. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Bom lembrar também que a internet é gratuita só por 3 meses ou após 3 GB de dados. O serviço é da Claro, que tem pacotes de 2, 5, 10 ou 20 GB. E não dá para botar chip de outra operadora não, até porque ele fica dentro do carro. Bom, eu estou a um pouco mais de 15 metros do Cruze e está funcionando tudo bem. O Wi-Fi está pegando direitinho, mas tem um truque, um segredinho para você. Se você quiser deixar o seu sinal ainda melhor, vai ser bom você virar para o carro. A versão Premier tem alerta de colisão frontal, monitor de pontos cegos e assistente de permanência em faixa, que até corrige a trajetória do volante se for necessário. Inclusive, ele tem até uma correção um pouquinho brusca, ou seja, você pode tomar um susto se você estiver mais distraído na estrada e comer a faixa do lado, por exemplo. E agora ele tem também o item que eu espero que você nunca precise usar, que é a frenagem autônoma de emergência. A GM não fez nenhuma mudança no motor 1.4 turbo do Cruze, e isso está muito longe de ser uma crítica. Até porque esse sedã sempre foi um carro muito gostoso de dirigir, tanto na cidade quanto na estrada. Mesmo sem aquela calibragem mais esportiva do Civic. Faz falta também os paddle shifts aqui atrás do volante. Mesmo assim, ninguém vai se decepcionar dirigindo o Cruze. O Cruze podia ser um pouquinho mais barato que Civic e Corolla, mas mesmo assim, é uma boa opção para quem gosta do visual dos carros da Chevrolet e procura um sedã com motor turbo. E ele ainda te deixa conectado o tempo todo, mas ó, não vai usar o celular enquanto você dirige, hein? O CIDADE NO BRASIL UAU UAU UAU